Cidade de esplendor, não haverá mais dor, quem não terá mais dor? Jesus mandou dizer, Jesus mandou dizer, que lá são a prazer, para os seus filhos que me desgatou, Jesus mandou dizer, que lá são a prazer, para os seus filhos que me desgatou, no lado eterno de Deus, não há tribulação, porque não há pecado e nem maldição, ali só a perfeição, em gozo sem igual, em fruto da justiça queremos desfrutar, ali só a juiz viciar, em gozo sem igual, em fruto da justiça queremos desfrutar, quem quer ali chegar, deve de obedecer, a voz do eterno, o nosso ensinador, para poder entrar, e lá sempre viver, precisa ser fiel, precisa ter amor, que lindo